E então Jacó, também pastor de ofício, foi enviado para uma terra longínqua, onde viu a bela Raquel cuidando das ovelhas do pai. Ficou enamorado, revolveu a pedra do poço e deu de beber as ovelhas. E então Jacó deixou Raquel e levantando a voz chorou de alegria. Quando Labão, o pai de Raquel, tomou conhecimento, ele disse a Jacó, Irá servir a mim de graça? Diga-me, quanto me cobrará? Jacó respondeu, servirei ao senhor por sete anos para ter sua filha Raquel. E Jacó ficou sete anos cuidando das ovelhas de Labão, anos que pareceram poucos dias, pelo amor que ele sentia por ela. Então Jacó disse a Labão, dê-me minha mulher, porque o tempo já está cumprido. Labão deu uma grande festa de casamento. Mas ao cair da noite, Labão trouxe a filha mais velha até Jacó. E eis que pela manhã, viu que era Leia e não Raquel. Jacó estava chocado e disse a Labão, O que foi que fez comigo? Não servia ao senhor em troca de Raquel? Por que então me enganou? Uma história de amor? Como termina seu culto? Esse Jacó poderá ter a sua nova? Ele poderá tê-la? Só depois de ser firme. Mais sete anos por ano, meu senhor. E você acredita nisso? O amor? Não é esse o maior mandamento? Não importa que Deus sirva. O amor? Não é esse o maior mandamento? Obrigado.